O último episódio de Minecraft Aether, você certamente é uma alma muito encorajada e brava por ter entrado nesse local, vai embora humano, você não tem objetivos aqui, eu sou o espírito do sol, e eu faço o Aether sempre estar de dia, o quanto eu estiver vivo, o sol nunca irá se pôr no Aether, você deseja desafiar o deus do sol, você é louco, pare de me insultar, senão você vai se arrepender, eu não tenho medo, pode vir deus do sol, o boss final do Aether, Tá, então temos que acertar essas bolas de gelo que ele solta de vez em quando, não sei por qual motivo, agora que eu já entendi a fraqueza dele, é o primeiro vacilo que ele der, ele vai ser atacado, tome, yo, pode vir, pode vir, pode vir, ah, então aí tá você, né, mano, gente, eu tenho cinco moas, né, uma moa de cada cor, e a moa branca havia sumido, mas, então você tá aí, né, então tá bom, aliás, bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom, oh, e aí, bom dia pra você também, Hoje é um dia muito importante, minha cara moa azul, pois hoje nós vamos enfrentar o último boss, o mais forte do Aether, o chefe de platina, eu não sei nem o nome bonitinho dela, mas eu sei que é uma baleia gigante que fica numa ilha que parece uma torre, Pra essa batalha a gente tem várias possibilidades de itens, a gente tem uma armadura de valquíria, peças de obsidian, de fênix, de gravitite, e por aí vai, e coisas de netuno também, temos quase uma armadura de netuno completa, é que querendo ou não, a gente juntou muita coisa ao longo dessa jornada, Mas uma coisa que é fato, é que eu quero usar essas minhas faquinhas de trovão hoje, tem uma coisa que eu tô precisando fazer desde o começo, que são flechas, Eu tenho um arco de fênix, e eu literalmente não usei meu arco de fênix até agora, e pra nossa alegria, tem uma planta aqui na nossa casa que ataca a gente, então vamos testar já, Ah, legal, peraí, vocês se pararam? Está de noite no Aether pela primeira vez na nossa vida, mano, peraí, você tá aqui, ó, Guadão Doce? Vamos, vamos dar uns olhos nas coisas como que fica, pra quem não tá ligado, nunca ficou de noite no Aether, pois aqui no Aether, é o local que é sempre sol, e o motivo de estar de noite agora, é que a gente derrotou o Deus do Sol ontem, e ele basicamente impedia que ficasse de noite, e agora que a gente derrotou ele, olha só como que tá aqui, mano, tá tudo tão diferente, peraí, será que agora que tá de noite, consigo mexer aqui nesse relógio? É, não, bom, de qualquer forma, a gente precisa aproveitar essa ocasião rara, vamos dar uma voltinha. Bom, estamos aqui na ilha do boss final do Aether, eu quero dar uma olhada aqui, eu não sei se eu vou enfrentar ele agora, mas eu quero dar uma olhadinha em como que é, tem nuvem amarela aqui, nuvem branca, e uma, ah, sério que tem uma mímica aqui? Poxa, nem pra ter um baúzinho já com umas coisas legal, já que é o último chefão, ó, janela potente aqui, olha, de nuvens, o baú do boss final aqui, uma capa branca, pra que que ela serve? Não serve pra nada, só bonitinha mesmo, vamos usar ela um pouco, porque eu acredito que ela vai ser mais bonita que a nossa capa atual. Ah, ela é muito doida, hum, ela é bonita, daí aqui é o baú que a gente sabe quando derrotar o chefe, né, e ali em cima vai tá o chefe, porém, a gente ainda não tem uma coisa que a gente precisa pra poder derrotar esse boss final do Aether, essa baleia gigante aqui, tem mais uma coisinha que nós tem que fazer antes de poder conseguir lutar com ela. Seguinte, tá de noite, mas eu não vejo por que dormir, sério, a gente, a gente nunca viu a noite aqui no Aether, e a segunda vez que tá de noite, eu, sei lá, vamos deixar rolar, achei legal. Tem um item que eu tava querendo fazer, que eu descobri ele hoje ainda, é assim, olha, coloca um graveto e um zanite, é um natura staff, aparentemente com esse item, eu posso fazer as moas sentarem no chão. Cadê minha moa? Moa, senta. Nem ferrando, que coisa fofa. Levanta, senta. Moa! Gente, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Ah não, que coisinha mais fofa. Senta, dá pra ficar em cima aqui, ó. Senta, tá, temos uma, duas, três, quatro, salta a moa, a laranja, será que ela tá no teto? Pra quem não lembra, a nossa moa laranja, ela tem a fama de ficar no telhado toda hora. Ah, achei aqui, ó. Já que ela é a mais sapeca ali toda, eu vou deixar ela aqui em cima das foias mesmo. Agora sim, pera aí, não, 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 agora sim, finalmente um pai de pet com todos os seus pets. Babelha realeira, hehehe, canta mais linda, né gente? Boa, vocês vão ficar aqui hoje, enquanto eu vou lá enfrentar o boss final, tá bom? A última coisa que falta antes da gente ir pro último boss é enfrentar mais uma vez o deus do sol daquela ilha. Porém, como vocês já viram enfrentando ele ontem, vamos fazer de uma forma mais legal, que funciona mais ou menos assim. Boa, como vocês podem ver, o algodão doce, ele quer o que tiver no bolo mais do que olha, pelo jeito. Vamos ver o que tem aqui. Calça de fênix, bota de gravitite, mais um iron bubble e o que que é isso aqui? Pig Slayer, aparentemente isso aqui é uma espada que ela pode derrotar qualquer tipo de porco num hit instantâneo. Aí você pensa, mas por que eu ia querer tacar um porquinho? Até aí eu e o Pantufa concorda, mas, imaginando o Nether, os Pigman, aí que tá o rolê, aí que tá o rolê. Bom, eu vou enfrentar mais alguns bosses, vamos ver o que tem aqui, e vai ser mais ou menos assim. Como eu já derrotei a maioria deles, eu só vou derrotar e vamos ver o que tem dentro dos baús. Derrotamos um chefe pedra aqui, vamos ver o que tem pra nós, um escudo novo, bom, e essa faquinha aqui, o escudo é bom porque o nosso tá ficando gasto já, vamos guardar esse aqui de volta pra quem quiser, e tá aqui ó, pronto. E ó, esse outro boss pedra aqui foi bom também, aqui ó, temos várias espadinhas agora de raio, uma espada de fogo nova que a gente usa bastante, né, e o resto é inútil. E olha só, mano, esse bom aqui trouxe uma coisa diferente, uma sentry boot, pra que serve essa bota? A cheira das Dungeons e Bronze, essas botas protegem você de dano de queda. Ah, não é tão útil não, vamos ver se é bonita. É, é bonita, mas no nosso caso não é útil porque a gente já não leva dano de queda. E só existe a bota disso, ó, é, não tem mais nada. Na real tem um escudo disso, né, tô olhando aqui. Mas não sei onde acha, também deve ser útil. Tá, já derrotamos, acho que foi dois ou três bosses desse daqui, vamos derrotar umas Valkyrie agora também, e mais um do sol pra ver no que dá. Bauzinho da moa, com algumas comidinhas, dois pedras de regeneração, espada trovão, e nada demais. Dá pra acumular aqui mais essa daqui? Né, prontinho. Mais uma Valkyrie derrotada, vai ser a última essa aqui, depois que eu não quero derrotar mais nenhuma não. E calça de Netuno, que eu acho que era a única coisa que a gente não tinha, e luvas. Ah, legal. Boa, bora pra casa e vamos se organizar pra ir atrás do último boss. Gente, cheguei aqui em casa e além de uma das nossas moças ter sumido simplesmente... Ah, você tá aqui? E agora sim a cela. Toda hora buga isso, né? A gente conseguiu escolher aqui o altar do sol. Posso deixar de noite? É. Oficialmente consigo escolher o horário do dia agora, então. Vamos deixar meio dia. Poxa, bem legal, né? Vamos deixar bem cedinho então, e vamos fazer duas coisas aqui. A primeira é, eu vou fazer uma cela e nós vai lá pra baixo pra completar uma conquista. Vamos pro templo, e depois vamos colocar mais uma cela nessa moca, que eu não sei como que ela bugou. Vou tentar sair e entrar do mapa pra ver se volta daí. Mas bom, vamos lá embaixo pegar as coisas pra fazer uma cela. Bom, uma coisa que vocês sempre puderam ver nas conquistas, é que sempre tinha uma largada aqui que a gente nunca fez. Que é de voar num porco. Bom, fizemos duas celas, né? Então, por que não, né? Bom, já que fizemos a conquista e deu tudo certo, vamos com o porco até lá a última dungeon, né? Ah, mas ele não voa, ele plana. Mas dá pra ir lá mesmo assim, né? Caraca, eu mal posso acreditar que a gente conseguiu a armadura mais da hora, os itens mais da hora, e a gente vai até o último chefão agora. Honestamente, nem parece que isso tá acontecendo de verdade. Eu não sei nem se eu acreditava que a gente ia conseguir chegar tão longe, mano. Bom, de qualquer forma, o último pulo aqui e vamos pra lá. Eita, prelo, o porquinho não vai dar conta de ir pra lá, não. Vamos só eu e o algodão doce, senão ele vai ir. Então vai ter que sacrificar o coitadinho. Eu e o algodão doce é a mais garantia de dar certo, por causa que ele voa muito no algodão doce. De qualquer forma, a gente tá com pouquíssima comida, né? Pra aproximar de uma batalha. Espero que dê tudo certo. Uma coisa que eu percebi só agora, é que a ilha do Deus do Sol era feita de árvores de ouro. E essa daqui é das árvores azuis, que dão aquelas maçãs brancas, que faz a gente ficar vulnerável à moça, já perceberam? Bom, essa aqui é a mesma que a gente foi aquela hora, não é? Uh, remédio. Uma coisa que ataca dardos de remédio. Bom, de qualquer forma, o Dão Doce, você tava comigo desde o começo, você vai estar comigo aqui no fim. Vamos pra batalha contra o último boss. O boss final do Aether. Bom, estamos aqui, tem aqui esse bloco estranho aqui. Ah, tá bom, ele iniciou a batalha. Na real, peraí, eu consigo descer aqui? Não, e agora? Meu Deus! O rei baleia, o rei baleia. Dá pra atar da flecha? Não, calma. Peraí, se não dá pra atacar flecha, será que vai dar pra atacar relâmpago? Não, não dá. Marquela de note? Mais ou menos. A parte boa é que esse boss, pelo que eu entendi, pra derrotar ele, vai ter que ser na mão. E aqui é a nossa especialidade. Eita, ele tá atacando pedra que explode. Pelo que eu entendi, só dá pra acertar ele quando ele estiver amarelo. Agora foi. Nossa, acertei um combo aqui. Vem. Calma, calma. Não cai, não cai, não cai. Boa. Peraí, vou tentar acertar o trovão dele quando ele cair aqui. Vamos ver se funciona. Não. Nossa, eu quase matei o mesmo. Aparentemente aquela cloud staff ali não é tão boa não, na real. Calma. Boa, boa. Foi, foi, foi. Tá, o truque é a gente se manter aqui embaixo e não cair. Boa, já foi, já foi uma boa parte da vida. Tomara que ele não esteja em estágio 2. Tá, do jeito que tá aqui, se a gente continuar tendo sorte, a gente não vai cair e também não vai ficar com fome. Não ficando com fome, a gente consegue sobreviver aqui. A gente só vai perder aqui se a gente ficar com fome. Mano, rebaleia, você vai perder. Mano, se você parar pra pensar, a dimensão do Aedra é uma dimensão aprisionada. Porque antes não podia nem ter noite, era só sol. Por causa daquele vilão lá, o espírito do sol. E agora tem essa baleia. Boa, já foi metade da vida do rei baleia. Boa, 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 boa. Tá de noite. Tá, calma. Espero que ele até brilha na noite, olha isso. Ele tá olhando pra lua? Não, não, não. Ele não pode ficar mais forte de noite. Ele não pode ficar mais forte de noite. Ele muda de cor na noite. Será que ele tá ficando mais forte? Nossa, ele me puxou pra perto dele. É, definitivamente ele tá mais forte. Eu tive sorte que a minha armadura refletiu o dano agora. Não, algodão doce, volta aqui. O algodão doce tá pegando fogo. Volta aqui, algodão doce. Eu sei que ele fica imortal quando ele tá na minha cabeça. Fica aqui, algodão doce. Não sai de perto de mim. Você não vai machucar o algodão doce. O algodão doce. Ah, ele tá ali. Meu Deus do céu. Eu achei que o algodão doce tinha caído. Eu tava tão triste. O algodão doce, volta aqui. Meu Deus. Ai, eu tava com tanto medo. Tá. Ah, falta pouco da vida dele. Falta menos de um quarto. Mano, olha a vida dele. Olha a vida dele. A gente tá próximo da vitória. A gente ainda tem chances. Calma aí. Pra tudo. Meu Deus do céu, tá acabando aqui. Por algum motivo que eu não sei, gente, que é regeneração. Mas não sei se foi das dúvidas ou foi da nossa pedra de regeneração. Mas o que foi bom foi. Vem. Pode vir. Eu não tenho medo. Se prepara para o seu fim. Mais um eu acabo com você. Vai ser na mão. Derrotamos o último chefão do Aether. Conseguimos, algodão doce. Conseguimos. Aqui no baú. Luvas da força. Uma música. Papai de Fênix. Outra dessa daqui. E um bloco de gravitate. Agora sim. Bom, com isso ganhamos também uma luvas do poder. Que tem gente um pouquinho mais forte. Mas não muita coisa. E agora está na hora da gente finalmente fazer uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no Aether. O Dão Doce. A Mimir. Doce sonhos. Finalmente conseguimos. Pegar aqui duas madeiras do Minecraft do mundo normal. Fazer uma jukebox. E escutar essa música. E bom, estamos aqui com nossas cinco moas. O algodão doce. Nossa armadura. E como vocês podem ver, obviamente, nós dominamos o Aether. Foi uma aventura incrível. De muito sucesso. E eu só tenho a agradecer a vocês. Agora, a pergunta que não quer calar. O que nos resta? O que virá agora? Qual será a nossa próxima aventura? Bom, eu conto com vocês para estar lá. Tchau. E muito obrigado.